E aí pessoal que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Meu nome é Whindersson Nunes. Enquanto eu cresci em Bom Jesus no Piauí, Whindersson Nunes passou bastante perrengue. Foi ajudante de garçom e carregador de caminhão pra ajudar a pagar os boletos em casa. Desde o começo desse vídeo eu sou nordestino, eu sempre fui nordestino e sempre vou ser nordestino. Mas mesmo com a vida dura, em 2010, quando ele tinha só 15 anos, decidiu apostar no seu bom humor. E com uma câmera emprestada, começou a postar vídeos no seu primeiro canal de YouTube. A internet é quintal dos brasileiros. Mas, nada decolou. Quer saber o que aconteceu? Vem assistir, que Splash explica. Ah, tropicão, menino! Em 2013, a vida dele virou de cabeça pra baixo. Quando ele lançou a paródia Alô, Vó? Tô Reprovado, que bateu 5 mil em uma semana e fez o canal pular de 2 mil pra 20 mil inscritos. Escuta aí! Alô, Vó? Tô reprovado! A partir desse ponto, a carreira do Whindersson só cresceu. Seus shows de comédia começaram a ter mais e mais público e seu canal, claro, acumulou inscritos. Qual é a senha do Wi-Fi? Anos passaram e ele se firmou como humorista. E deu aquele upgrade, né? Ele participou de alguns filmes, como Os Parsas 2, contracenando com figuras como Tom Cavalcante e Tiro Lipa. Existe vida barata, mas não presta não, porque nós é Os Parsas! Whindersson foi o maior YouTube do país durante alguns anos e chegou a ser o terceiro do mundo. Foi ultrapassado por Felipe Neto somente em novembro de 2021. Mas o nosso querido Whindersson não ficou muito triste com isso não, viu? Quem quiser competir comigo só tem a ganhar se aprender alguma coisa nessa competição, porque eu mesmo não compito com ninguém não, não gosto. Eu sei que vocês querem saber da vida pessoal e tem polêmica, viu, gente? Whindersson iniciou o namoro com a cantora Luísa Sonza em 2016 e oficializaram a união em fevereiro de 2018. O anúncio da separação veio dois anos depois, em abril de 2020, e foi tenso. Após se divorciarem, muita gente acreditou que o rompimento foi em consequência de uma traição de Luísa com Vitão, artista com que a cantora começou a se envolver após o fim do seu casamento com Whindersson. Depois de muito tempo, até mesmo Whindersson já confirmou que não houve traição de nenhuma das partes. Sonza comentou inúmeras vezes nos últimos anos como esses ataques e boatos, sobretudo sobre a infidelidade, afetaram sua vida mental, profissional e amorosa. Gente, pelo amor de Deus, dá um tempo pra essa menina. Gostou? Tá gostado. Não gostou? Surta! Mas surta! O que me dá mais engajamento eu fico mais rica e famosa. A questão é que Whindersson também engatou um novo romance. Em novembro de 2020, o youtuber assumiu um relacionamento com a estudante de engenharia Maria Lina. Com pouco tempo de namoro, a estudante engravidou de João Miguel, o único filho do casal, que infelizmente nasceu de parto prematuro e veio a falecer em poucas horas. E apenas três meses depois, os dois que chegaram a noivar anunciaram o fim da relação. A gente viveu um relacionamento e tudo mais, só a gente sabe o que a gente passou, cada detalhe, cada dia a dia, cada rotina. Então, eu já perdoei ele pelo que ele fez, porque amor é isso, amor é você perdoar, mesmo quando te machuca. No início de 2022, Whindersson Nunes teve a sua estreia nos ringues e enfrentou a Celino Popó, grande medalhista brasileiro, em uma super luta de boxe. E é claro que essa batalha agitou e muito as redes sociais, além de render um bom salário para ambos. De um lado para o outro, Whindersson enfrentando o Popó ali de igual para igual, não está respeitando o nosso tetracampeão não, hein? E no final, a luta terminou empatada. E aí, Whindersson, ficou feliz com o resultado? Eu estou realizado, realizado. Quem sabe agora Whindersson, que já é campeão da internet e dos stand-ups, não se torne o campeão também nos octógonos. Whindersson.